E aí galerinha do youtube, beleza? Tô aqui para fazer mais um vídeo aqui pra vocês E hoje galera, eu vou ensinar aqui como fazer uma armadilha Para pegar piaba com garrafa Ensinar aqui a vocês como é que vocês fazem uma armadilha pra piaba Acontece de pegar outros peixinhos também, pequenos Sendo pequenos ela pega Eu tô com duas garrafas Uma eu vou cortar aqui Mais ou menos aqui nessa risca aqui Perto do meio Eu vou furar um buraco aqui Que cabe a boca dessa garrafa aqui Vou encaixar aqui E colocar uma raçãozinha aqui dentro Para as piaba entrar E não conseguir mais sair Vou cortar aqui e já já eu volto aí Terminei de cortar aqui galera Aqui é fácil de cortar Cortou aqui assim Não precisa ser nessa risca aqui não Que fica muito grande Aí ó Terminou de cortar aqui assim ó A armadilha já tá quase pronta aqui Eu cortei com a tesourinha Tesourinha das pequenas mesmo Não precisa ser das grandes não Se tiver das grandes é bom Mas das pequenas também serve Tá vendo aí ó Agora aqui só é a gente fazer uma marcação aqui se quiser E furar aqui assim igual Igual essa tampa aqui para que possa encaixar Para não se soltar Não precisar amarrar Aí para a gente furar aqui esse buraco aqui A gente usa uma faca Se for Se a tesoura não tiver ponta Que nem aqui não tem ponta Aí eu vou usar uma faca Tá vendo E aqui é uma Aqui sobrou o resto dessa garrafa aqui ó Se a gente quiser fazer uma armadilha assim Também faz Só é ó Chegar em encaixando aqui assim Quando a gente termina de encaixar aqui ó Que também se torna uma armadilha para pegar a piaba Colocou uma farinha aí dentro Que elas gostam muito de farinha piaba É ligeirinho este piaba aí Eu vou estar fazendo aqui E vou estar mostrando Pegando para vocês Estar armando ela ali Vou furar aqui agora o buraco aqui ó E já já eu volto aí É aqui galera Terminei de furar o buraco aqui ó Buraco aqui certinho Tá vendo Buraquinho aí ó Furei o buraco Encaixei já vazinho aqui ó O buraco não Quando a gente fura Quer encaixar vazinho Não se soltando essa vazinha aqui ó É o que importa Tá vendo aí ó Armadilhinha de pegar a piaba Aqui agora só é armar no lugar que tem piaba E armadilhinha aqui muito simples Com duas garrafas você faz Muito simples mesmo Só é colocar uma farinha aqui dentro Que chama atenção né E elas vão enxergar esse buraquinho aqui E vai entrar Se você armar ela no tanque No poço aí que tem muita piaba É ligeirinho Tendo piaba é o que importa Tendo piaba Funciona Vou tá armando ela ali Vou mostrar aí Como funciona mesmo As piabinhas pegando aí pra vocês Tá vendo aí ó Vou pegar uma farinha ali dentro E já já volto aí Já tô indo armar ela ali pessoal Aqui ó Coloquei uma farinha dentro aí dela aí ó Tá vendo Essa armadilhinha aqui Essa armadilhinha aqui também serve pra quem quiser Pegar piaba né Pra fazer de isca Alguma coisa assim Se quiser pescar um peixe maior né Pra fazer de isca aí ó Tô indo ali no Não tem que ali armar ela Tá vendo Vamos ali agora Um passarinho ali em riba Não vai dar pra vocês verem que tá com o reflexo do sol Tem um passarinho aqui ó Vai dar pra vocês verem não que o reflexo do sol aí Embaraço Aqui hoje o dia tá nublado Mas mesmo assim tem vezes que o sol ainda dá um reflexinho Ó eu tô indo ali armar ela aqui Chegar lá no tanclar Eu gravo pra vocês Deixa o joinha aí Se inscreva aí no canal Compartilha Pra não perder nenhum vídeo aí Compartilha aqui pros seus amigos aí Ó galera Tô aqui debaixo de um pé de jurema Os passarinhos também gostam muito aqui Dessa frutinha vermelhinha aqui ó Aqui nós conhecemos como enxergo Enxergo de jurema Tá vendo aí ó as frutinhas Os passarinhos gostam muito delas Vamos ali Ó isso daqui é um cacto aqui da nossa região Conhecido como Mandacaru Aqui a frutinha dele daqui ó Os passarinhos também comam aí ó Toda comida aí ó Tá vendo? E vamos indo pra ali Estamos chegando já ali no tanque Tô chegando aqui no tanque ó Tá tendo já um pouquinho de água aqui já no tanque Tá vendo? Vou caçar o lugar aqui pra armar a armadilha Daqui a pouco eu volto aí Vou estar armando a armadilha aqui Ó como é que se arma ela aqui ó Sem encher de água Pode deixar ela encher toda Na hora que estiver afundando aqui assim ó A gente deixa aí ó Tá vendo ó Deixa uma farinha desse assim ó Tanto de piaba aí que já tem ó Não sei se tá dando pra vocês verem ó Olha ó Tanto de piaba aí pulando aí ó Vendo? Tem muito piaba Deixa aqui passar uma hora Daqui a pouco eu volto aí Olha o tanto aí de piaba aí ó Olha o rolo ó As cabecinhas tudo pro lado de fora ó Tá vendo aí ó Muita piaba mesmo ó Tá vendo? A armadilha funciona E com farinha É melhor ainda aí ó Quem quiser Quem gosta de pescar peixe grande Pegar piaba pra isca ó Tô indo ali agora Virar ali a armadilha da água Pra não ver se Se pegou Vamos ver aqui Ó ainda tem piaba aí ainda Tá vendo? Olha o tanto aí que pega Olha aí a armadilha funciona mesmo aí ó Tá vendo aí o tanto de piaba? Olha Aqui galera Aí pra gente tirar as piabinhas Pra soltar de volta Se a gente tirar o O copo que a gente colocou Tá vendo? O copo aí vai ficar o buraco aí A gente vai ó E solta as piabinhas de volta aí As piabinhas aí ó Tá vendo? Solta aqui tudinho agora Olha aí ó As piabinhas caindo Ó Tá vendo aí elas vindo embora? Olha o tanto aí de piaba ó E ó Ainda tem um rolo aqui dentro ainda Tá vendo? É ligeirinho aqui ó Ligeirinho pega ó Aqui uma piabinha aqui ó Tá vendo aí ó As pequenininhas Aqui a outra aqui Termina de soltar essas daqui Olha as piabinhas Deixa eu colocar essas daqui pra dentro Pra elas irem embora Ó Ó Ó Tá vendo aí ó Abri mais aqui Que a água secou Aí fica ruim pra sair Vou colocar mais água Colocar dentro da água Que é pra farinha racerida E comer pra elas E quanto mais maior a armadilha Mais piaba maior pega Que Essa daqui é uma boquinha pequena E não tem como pegar umas grandonas não Também tem umas grandonas que é mais rarisco né As pequenininhas não Falta só essas três aqui Sai só Pronto Ficou umas aqui do lado de fora Solta elas aqui Tá vendo ó Se tiver filho de outro peixe também no lugar Pega Aqui ó Vê essa aqui ó Solta Jogar essa farinha aqui pra dentro Aqui agora Jogar aqui que é pra servir de comer pra ela Comer Lavar aqui o litro né Pra farinha que tiver dentro cair Pronto E é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo aí Curta Comenta Tá vendo A armadilha funciona mesmo E é isso aí E é o material judicial Vi E é isso aí Vi Vi Vi